Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vamos jogar aí o jogo Sling Plane Que é um jogo, assim como se fosse um lançador de avião Para o Android, tá? Essa é a primeira vez que estamos jogando Então se eu fizer alguma nubeza aí, não, não liguem, tá? Então vamos lá Eu fiz um primeiro teste aqui Eu acho que o jogo, não sei se ele está sem som Eu não sei se é algum bug Ou eu não sei se o jogo é sem som mesmo, tá? Eu acabei de baixar Então não sei dizer aí para vocês Vamos lá Eu acho que a ideia aqui é chegar lá no vermelho, tá? 166 metros Vamos lá Eu posso fazer uma upgrade aqui Deixa eu ver Dinheiro Acho que deve ser a força, né? Aqui acho que deve ser a turbina Então vamos fazer uma upgrade aqui na turbina Para ver o que vai acontecer Dá para fazer mais um upgrade, tá? Fazer mais um aqui Bom, vou pegar também um pouco de upgrade de dinheiro Vamos lá Vamos deixar tudo Tudo igual Beleza Vamos lá O negócio é segurar Então, soltou Ah, rapaz Olha só 281 metros Agora melhorou bastante aqui o desempenho, hein? Conforme a gente vai fazendo então upgrade Bom, eu estava dizendo alguma coisa Mas fui interrompido aqui pelo anúncio Tá? Aí eu nem lembro onde que eu estava mais Mas beleza Vamos tentar continuar aqui Esses jogos que tem muitos anúncios são chatos Quer dizer, chatos que eu digo assim São os anúncios, né? Ah, rapaz Olha a outra pista lá 342 metros Eu já clico ali em não Obrigado Para não rodar anúncio E mesmo assim ele roda Aqui, por exemplo Se eu clicar aqui em Reclamar aqui O prêmio Ele roda o anúncio Aí eu acho válido O problema é quando você Não aperta em nada E do nada Ele aparece o anúncio Daí é um pouquinho complicado, né? Então vamos lá Subiu Desceu Tá, bateu na pedra Não deu A gente vai ter que fazer um pouquinho mais de upgrade aqui Imagino eu Para a gente conseguir Travessar lá do outro lado Mais anúncio, ó Beleza Voltamos E eu acho que a gente consegue fazer aqui Deixa eu ver Fazer um upgrade no estiling Mais um nas moedas Beleza Vamos Continuar Olha, rapaz Ele foi um pouco mais longe Agora acho que vai dar, hein? Acho que vai dar Uh, rapaz Não deu 600 metros Temos que atingir aqui Dá para fazer mais um upgrade? Dá para fazer um upgrade Na turbina agora Vamos ver Beleza Talvez agora a gente consiga Chegar lá, hein? Vamos lá Eita Rapaz Quase Rapaz do céu Olha lá Chegou Beleza Então vamos Novamente Carretinho aqui E vamos lá Eita Nós Aí Eu não entendo Por que foi só 441 agora E vamos para o próximo Pessoal Esse jogo Ele está muito O jogo é bom Mas o problema É que está rodando Muito anúncio Então eu vou Vou finalizar o vídeo Por aqui já Assim que rodar O próximo anúncio Eu vou finalizar o vídeo Tá Tá muito chato Poderia jogar um pouco mais Mas os anúncios Estão muito Enchendo muito Saco demais Aí ó Até mais Então pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau